Vamos lá, olha só, eu queria começar a nossa live justamente falando sobre essa história do Glauber Braga, né? O Glauber Braga, ele foi jurado de cassação pelo Arthur Lira, né? Foi jurado de cassação, e aí o processo dele está avançando na Câmara, enquanto tantos vagabundos se livraram de processo, o processo do Glauber Braga que estava avançando, né? Hoje foi lá no Conselho de Ética, deixa eu pegar aqui a matéria da fórum para dizer para vocês. Tem matéria aí no site da fórum, já falei para vocês sempre, irem lá, né? No site da fórum, para ver as novidades, ao invés de compartilhar, né? Ao invés de compartilhar a mídia corporativa, tem que compartilhar as nossas mídias, né? Olha só, o deputado Paulo Magalhães, relator do processo, que investiga o deputado Glauber Braga no Conselho de Ética, votou pela continuidade das investigações. Paulo Magalhães, do PSD Bahia, o relatório preliminar foi lido nessa quarta-feira, o pedido de vista, porém, adiou a votação do texto. Braga esperava um relatório favorável ao arquivamento do seu processo, após conhecida decisão do relator, deputado Pessoa, que usou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de articular a cassação do mandato dele no Conselho de Ética. O parlamentar sofre um processo por quebra de decoro, por ter empurrado e expulsado da Câmara um militante do MBL. Na ocasião, o deputado havia sido insultado pelo integrante do MBL. E aí, o Glauber reagiu e publicou em suas redes um vídeo. Coloca aí, Tati, por favor. Conclusão, ante o exposto, voto pela admissibilidade da representação nº 5 de 2024, com a consequente constitucionalidade do feito, notificando-se o representado para apresentação de defesa no prazo regimental. Presidente, está faltando nesse documento, do voto do relator, uma assinatura. Está faltando ser colocada aqui embaixo, embaixo do nome do relator, a assinatura de Arthur Lira. E eu lamento, deputado Paulo Magalhães, que vossa excelência esteja se prestando a esse papel. Eles esperavam que com essa ameaça de abertura do procedimento, eu iria tentar ficar agradando o deputado e pedir a bênção ao senhor Arthur Lira. Não vou, não vou, não vou pedir bênção ao Arthur Lira, não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa, e se precisa de alguém, no exercício do mandato parlamentar, para dizer isso, eu estou aqui para fazê-lo. O senhor Lira, com o que faz em relação ao orçamento público brasileiro, que com algumas ligações maneja bilhões para lá e para cá, como foi demonstrado em uma dessas comissões, onde em uma ligação ele coloca 300 milhões para as suas bases eleitorais, numa matéria que foi amplamente divulgada pelo senhor Rocha, que é presidente de uma comissão, num dia o sujeito desloca bilhão para cá, bilhão para cá. E aí eu vou, agora, não ter o direito de expor essa posição por merdo de Lira e companhia? Não vou, não vou. Se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso, estou aqui à disposição para fazê-lo. O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauco, está roubando o orçamento público. Nós não vamos admitir esse tipo de colocação dentro do Conselho de Ética com o presidente da Câmara dos Deputados. Falar a verdade agora, A vossa Excelência tem que utilizar o tempo para fazer a sua defesa dos atos que você praticou aqui dentro da Câmara dos Deputados. A minha defesa diz diretamente a armação que está montada nesse Conselho. Não, não existe armação nenhuma nesse Conselho. Eu peço respeito à vossa Excelência. Tenho uma armação montada. Tenho uma armação montada e que está evidente. Vossa Excelência está sendo representada, não existe armação nenhuma nesse Conselho. O tempo está comigo. Se vossa Excelência quiser, eu posso intervir a hora que eu quiser. Se vossa Excelência quiser caçar a minha palavra, não vou caçar a palavra de vossa Excelência. Agora, vossa Excelência tem que respeitar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Respeito desde que seja respeitado. A minha defesa vai ser indicando quem arma para caçar o meu mandato. E o que está acontecendo aqui é uma armação. É isso mesmo. E é uma armação que está sendo articulada diretamente pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Pronto. E eu não posso mais dizer, vou dizer, Arthur Lira é um bandido. Pronto. Diz de novo. Quem articula o sequestro de bilhões do orçamento público brasileiro, como tem feito o senhor Arthur Lira, é um bandido. Eu agora não vou mais poder dizer a verdade. São bilhões entre pedir bênção para Arthur Lira e me manietar e ficar com a dignidade daqueles que conferiram pelo voto popular a minha presença nesse parlamento. Eu fico com a dignidade das pessoas que me trouxeram até aqui e não vou abaixar a minha cabeça. Esse me representa. Está lá batendo de frente com quem deve se bater. Está batendo de frente. Está certo. Batendo de frente com o NBL. Tem o meu aplauso. Aliás, vamos falar sobre o NBL. Aqueles que diziam que não usaria o fundo partidário, metendo a mão no fundo partidário, nadando em milhares de reais do fundo partidário. Vamos falar aqui nesse programa também. Então, porque o Glauber está contra o NBL, o Glauber está contra o Arthur Lira, está do lado correto da história. Estamos com o Glauber Braga aqui. Estamos com o Glauber Braga. Aconteça o que acontecer, Glauber. Estamos contigo, tá? É bom que aí você se torna nosso companheiro aqui na fórum. Já imaginou o Glauber apresentando o programa? Vou dar a ideia para o Rovai.